O interior com o tão conhecido volante que parece um Fórmula 1 com a tela bem legal aqui e outra grande no centro e olha o tamanho desse vidro, degradê inclusive pro sol um teto que lembra um alcântara com aqueles detalhes de acabamento que o pessoal tão critica na Tesla pra fechar a porta e um elétrico aí pra cerca de 500, 600 km de autonomia e talvez a marca que mais chama atenção hoje do mundo o Model X é com certeza um dos carros a ser estudado já que é um SUV super rápido, super potente com muita tecnologia e o resultado é um número de vendas bem interessante só que claro, um carro de luxo então, cerca de 100 mil dólares e aí, o que você achou do Tesla que abre a porta pra cima? pessoalmente falando, é fantástico, hein?